piscou 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 gravou e aí pessoal beleza com vocês bom dia boa tarde boa noite aí para todos certo mais um vídeo aí do Rodrigo pede pessoal nas entregas direto de Parna Parnamirim RN pessoal Rio Grande do Norte é aos novos inscritos meu nome é Rodrigo trabalha em um pet shop casa de ração sou o motoqueiro entregador beleza aí registra aí um pouco aí do meu dia a dia de trabalho aí pessoal nas entrega entregando tudo aí no setor de pet shop né cachorreiro ração medicamento tudo pessoal tudo tudo mesmo em toda a grande Panamirim onde tiver buraco nós vai e também algum algum setor de Natal né mas Natal é pouca coisa só no comecinho só de leves estamos no momento aqui em Emaús vim só deixar uma ração ali já foi entregue e agora vamos voltar para loja pessoal daquele jeito gente moendo tudo hoje amanhecer o dia tá limpando agora tá tá dando uma clareada ali o tempo tá dando uma limpada né amanhecer o dia chovendo pessoal chovendo muito aqui é aquela chuvasinha fina né mais contínua para molhar mesmo estou até com a capa ainda não tirei a capa ainda porque eu saí lá da loja de baixo de chuva aí quando cheguei ali na beira ali próximo do posto Dudu né foi foi afinando foi estiando aí deu uma melhorada e e o sol ó o sol já tá aparecendo ali o sol que eu não tinha visto não tinha visto o sol ainda hoje tá vibrando aqui Ah não pensei que tava vibrando aqui o celular aqui não tinha visto o sol ainda hoje já tô vendo vendo agora o sol oi sal tudo bom e tá dando para ver ali atrás né que tá dando uma clareada no tempo vai dar uma limpada eu acho que não vai mais chover mais hoje nem não vou tirar a capa também agora só vou tirar lá porque é vocês estão ligados né pessoal quem anda de moto quem tem capa de chuva aí a capa de chuva é muito mais muito boa mesmo é na chuva qualquer solzinho assim ó qualquer solzinho que abrir pessoal a bicha esquenta esquenta de um jeito que você é louco cachorro a gente soa mais do que panela de pressão viu sai caminhão vamos acessar aqui a BR aqui e vamos dar por trás né por trás da ronda que fica melhor porque é estão reformando ali pessoal a BR ali fazendo uns viadutos túneis um monte de coisa ali é o tá embaçado ali perto do da BR moto ronda mas precisa ali em frente a festa do boi tá ruim ruim mesmo mesmo de andar viu um trânsito danado parado a gente não anda e sem contar que eu tenho que fazer o retorno lá na coabinal né se eu for pela BR então a gente dá aqui por trás e já era viu deixa eu ver se manchou aqui a lente da câmera aqui pessoal o caminhão ali jogou uma água né pelo menos a viseira do capacete aqui tá meio ruim não sei se embaçou a câmera eu acho que não viu e onde eu botei pessoal o dinheiro fica olha no saquinho aqui amarrado aqui na motoca para não molhar porque eu não quis colocar na ponchete porque é um trabalho danado para você levantar a ponchete aí molha a sua roupa é uma agonia só e aqui não aqui já tá no saquinho aqui vamos ficar ligeiro só nos ladrões porque se ele vê esse dinheiro aqui fácil desse jeito hein caraca tem uma nuvem preta ali pessoal pretão mesmo ali ó será que estão queimando alguma coisa ali na base antigo aeroporto nós vamos passar bem pertinho lá a gente ver vamos dar aqui por dentro deixa eu ver se não vai subir a calçada ou vamos normal ah não tá seco olha pessoal vai vendo quando chove forte mesmo aí sangue alaga tudo fica cheio aqui fica igual uma lagoa vixi maria eu tô com medo de ter um buraco aqui peraí devagarzinho tem um buraco só que a gente cair meu amigo é problema viu aqui para você que vai ir para o centro de paruná fica bem melhor pelo menos de motoca né que a gente anda mais rápido não sei de carro né porque o calçamento ali tá meio ruim tá meio bugado mas é melhor do que você descer na br lá com o moído da construção né que tá você perde muito tempo lá muito mesmo peraí buraco aqui é a base pessoal esse muro todinho aqui ó base aérea de paruná-mirim será que pegou fogo um avião hein ó lá ó pessoal lá tão vendo fumação e é dentro da base mesmo aqui ó fumaça preta 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 vixi maria se liga pessoal lá vem o trem será que dá tempo passar dá tempo mas não vou passar não vamos segurar aqui para nós ver o trem se liga pessoal no trem oi trem tudo bom a buzina do bicho é abusada não tá bom para de businar ninguém tá surdo não aí ó já é trem trem zero aí pessoal trem zero aí sai de panamirim vai até a ribeira natal e da ribeira também você já entra em outro e vai direto até searamirim direto não né vai parando nas paradas não sei o que é aquela coisa toda por apenas era 50 centavos pessoal o trem zero aí só que houve um reajuste aí não sei de que não sei de que aí agora passagem é um real pessoal diga aí um real e esse trem zero aí é todo no ar condicionado bem geladinho você passa um frio de torar lá dentro tem que levar um casaco não você congela que o ar do bicho é bom viu digo porque eu já andei eu sei como que é aí o sistema aí viu e bem confortável pessoal as cadeirinhas né os bancos tudo bem confortávelzinho show de bola é o tranzeiro olá pessoal a fumaça uma sombra preta pessoal preta preta pretona viu eu acho que os bonequeiros da base deve tá queimando alguma coisa ali dentro ou foi um avião que caiu uma dessas duas coisas viu saibuzão é nós vamos simbora pau no gato um salve aí pra todos teve um rapaz aí eu acho que não sei se é elenilson o nome dele não tô lembrado eu sou ruim de decorar nomes depois eu vou dar uma olhadinha eu mando um salve bem legal para ele mas eu acho que ela é nilson lá de natal da 9 né avenida 9 acompanha lá gente lá valeu nós estamos juntos um grande abraço aí do rodrigo péter aí viu beleza a fumaça já tá ficando um cinzento agora começou preta agora tá cinzentão porque tem um muro ali pessoal se não ia colar lá só para vocês dar uma olá é os bonequeiros estão queimando ali bem queimando as botina deles para ver se pega uma nova a base aérea é bem aí pessoal desperdício da mulher que está de base aérea é uma de homem de macho tudo aí sem fazer nada tudo em pé olhando para a cara um do outro tá limpando mato ali no meio do sol quente dentro da base né da área militar da base podendo tá em uma viatura né em uma viatura aí fazendo rondas nas ruas para dar segurança para a gente né aí sim vale a pena viu mais não ali dentro sem fazer quase nada olá pessoal a fumaça agora dá para ver mais legal lá ó e tem um carro do do bombeiro lá perto isso acho que eles estão fazendo algum vídeo de treinamento que esses bonequeiros aí são cheio de resenha agora a gente dá aqui por dentro vamos ver aqui quantos minutos de vídeo 8 quase 9 já chegamos no centrão centrão de paraná-moscô um vídeo curta aí só para a gente trocar aquela ideia pessoal bem de já muito obrigado a todos os inscritos brigadão mesmo até o próximo vídeo fui